Ah-ah-ah-ah-ah-ahí Desceu, desceu, dedinho, Psycho e Tudau, Zelubião No DF pro mundo Bu-uh-uh-uh-oh-RO Bu-uh-uh-uh-uh-uh-uh Bu-uh-uh-uhha Bu-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Curtindo o dia após dia, de dia ela curte de noite Me dá do que adianta você bancar ela Pra no fim da noite ela querer me dar Pagar bebida, então beba minha vida Pode degustar pra no fim da noite Que 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 não que 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 Você mora do Fábio da Bíblia Eu vejo Deus do Fábio Você mora do Fábio da Bíblia Eu vejo Deus do Fábio Você mora do Fábio da Bíblia No DF do mundo DJ Duda Curtindo o dia após dia de dia Ela curte de noite me dando Que adianta você bancar ela Pra no fim da noite ela querer me dar os... Pagar bebida então beba minha vida Pode degustar pra no fim da noite No queijo e Deus do Fábio Eu com você vou en registrar E me dá um emprego Pode digustar pra no fim da noite No queijo e Deus do Fábio Eu com você vou meuar O Fábio da Bíblia E me dá um emprego Pode digustar pra no fim da noite No queijo e Deus do Fábio Você mora do Fábio da Bíblia O que é o nosso corpo? O que é o nosso corpo? Fato o nosso corpo? O que é o nosso corpo? Eu nosso corpo?